Olá malta, treino hoje, começamos com a mobilidade, vamos fazer o Torácic Flow. Primeira sequência, é um regulho, colocar as mãos no chão, prender sempre os braços e fazer 5 bairros. Volta para trás e repete. Segunda parte do Torácic Flow, fazer um fogote e cá em baixo, um braço empurra, o joelho para fora, o outro sobe e vão alternando da esquerda para a direita devagar, até fazerem 10 repetições no total. Tentar manter o tronco direito, vamos fazer o musculoto arredondado. Terceiro exercício, fazer as Torácic Bridges. Colocam-se mãos e os joelhos no chão, e depois alternadamente roda por um lado, põe bem os pés, abra e anca, volta para a posição anterior, roda por um lado, abra e anca, e por aí fora, até fazerem quinto. Última parte, colocam-se como se fossem fazer um lanche, apoiam as mãos ao lado do pé da frente, vamos supor que comecem com o vosso pé direito, ok? Esticam as duas pernas, mantêm as mãos perto do chão, depois afastam a perna de trás, tentam chegar com o cotovelo direito junto do termoselo direito, e depois rodam o tronco para o lado da perna que está à frente, trocar o lado e impedem a sequência. Esticar, tentam ir com o velo ao chão, rodar para o lado da perna da frente, fazem 6 repetições, 3 para cada lado. Depois disto, para aquecer fazem 3 lones, de 10 é squats, depois fazem 6 os presses, podem arranjar, por exemplo, um ao pé, ou qualquer ferramenta que tenham em casa, uma garrafa de água, por exemplo, para fazer 6 os presses, depois são 10 tanks jumps, 10 lanchos, o quarto joga no chão a subir, e terminam com bons dias, e se quiserem podem usar a vossa ferramenta para fazer os bons dias, se não podem fazer perfeitamente sem peso, tronco direitinho e inclinam a frente, e só 10 vezes. Depois de fazerem esta sequência durante 3 rodas, têm um emo para fazer de 10 minutos. No primeiro minuto, fazem com o vosso garrafão, o volteiro, o que for, 8 clinton jumps, do chão para os ombros, dos ombros, um puxo de jump por cima da cabeça. Podem fazer 4 seguidas com a mão direita, ao fim de fazerem 4, trocam de mão e fazem 4 com a mão esquerda. Faz o clinton, e depois o jump. No segundo minuto, se conseguirem fazer o pino na parede e flexões em pino, fazem entre 5 a 8 handstand push-ups. A alternativa de fazer pino na parede e flexões. Mãos no chão, e a cabeça à frente, devemos apontar para os joelhos, toquem no chão só. Ou então, se não conseguirem fazer nenhuma destas duas, strict presses. Segura o meu vosso garrafão, empurra em cima da cabeça, e volta para baixo. Tentarem melhor de fazer entre 5 a 8. 10 minutos, fazem uma coisa num minuto, fazem uma coisa num outro, vão alternando até terem 5 pontos. Fazerem 5 vezes cada um dos exercícios. Última parte. Agora, durante 20 minutos, a cada 4, vocês vão fazer 200 metros a correr. Tentem arranjar um percurso que dê mais ou menos 200 metros. 10 deadlifts, com cada perna. Eu vou já mostrar o que são estes single leg deadlifts. E 10 box jump. É saltos por uma caixa ou por uma superfície e poder para saltar. Então, contem uns 200 metros, chegam ao local onde estão. Podem usar o vosso garrafão então. E eu vou fazer, por exemplo, mostrar com a minha perna esquerda. A perna direita sobe, tronco o mais leitinho possível, tenta chegar perto do chão e volta. Fazem 10 de um lado, troca, 10 do outro. Tentem manter a vossa lombar sempre firme. Mesmo com a perna de 2H, porque aí um bocadinho, para manter o equilíbrio, na zona da lombar, tentem ficar sempre o mais direito possível. Depois, como desejamos, se tiverem alguma outra forma, como eu tenho ali atrás para saltar muito bem, se não, podem usar, por exemplo, uma cadeira e fazer subidas. Em vez de saltarem, sobe um pé de cada vez. Sobe a direita, sobe a esquerda, ok? Vão alternando, tá? Portanto, começa ao minuto 0 a fazer uma ronda, descansa quando acabar. Ao minuto 4 faz outra, descansa. Ao minuto 8, aos 12 e aos 16 começa até uma última série. Tá, gente? Obrigado a todos e bom treino.